Música Olha só, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, esteve ontem em Arassatuba. Ele foi recebido por políticos da região no comecinho da noite e depois falou com militantes tucanos. João Dória chegou ao aeroporto Dario Guarita por volta de 5h30 da tarde. Acompanhado do candidato a vice-governador Rodrigo Garcia, ele atendeu aos jornalistas e foi questionado sobre a difícil situação econômica que algumas santas casas da região enfrentam. Temos que melhorar a gestão das santas casas e valorizar a gestão eficiente, a administração como se fosse uma entidade privada. O candidato disse ainda que vai investir no ensino técnico para os estudantes do ensino médio. Nós temos que apoiar o municipalismo na educação, mas também fazer o investimento. Não basta apenas apoiar institucionalmente ou politicamente, é preciso transformar isso em investimentos para as escolas públicas municipais e um grande apoio às escolas técnicas, às ETECs e às FATECs, porque o ensino profissionalizante gera emprego. Depois o candidato veio até essa casa de eventos na Avenida Brasília, uma das principais de Arassatuba. Ele disse que pretende implantar na nossa região programas que marcaram a administração dele na capital paulista. São Paulo precisa gerar empregos, precisa gerar oportunidades. E essa é uma região onde nós vamos investir, trazendo novos investimentos, investimentos privados para o agronegócio, para a indústria, setor de serviços e o setor também de educação e ciência. Lembrando que o SBT interior cobre, pessoal, todas as visitas de candidatos, dos cinco principais candidatos mais bem colocados nas pesquisas da Tafol e Bop ao governo paulista, entre as principais cidades aqui da nossa região. Combinado? E aí